e aí viajantes tudo bem com vocês estamos aqui em mais uma aventura pessoal estamos aqui ainda em massa da anduba como vocês viram a gente foi lá no morro santo antônio e agora a pessoa a gente está aqui na cachoeira da uma paula esse lugar é super fácil achar a estrada passa aqui atrás da gente deixou o carro aqui eu tenho um lugar de estacionamento bem grande pessoal aqui tem que pagar 10 reais de entrada por pessoa a uma eu conversei com ela mora aqui nessa casa só que quem cuida aqui é o pai daquele rapaz só que não está aqui ali tem que passar ao lado da casa dele e continuar trilha a cachoeira já passa do lado não é fácil não é uma cachoeira grande é uma corredeira né tem várias cachoeiras e várias poções o que é isso é o mesmo nome achou aí vou marcar daí você não está lá no facebook também uma é uma coisa que você vai adicionar lá tá bom obrigado aí no youtube depois tu vem lá ó beleza Obrigada, bom dia Tchau Olha, tem banheiro Olha aqui o lugar maravilhoso Olha que lindo Aqui o banheiro masculino e aqui o feminino Vai maravilhoso pra você vir com a sua família Curtir o momento Olha, tá vendo todo esse espaço aí Pra brincar com as crianças Olha lá tem um esporte Aqui no Brasil é um esporte E é aquele pêndulo O nome daquele esporte se chama Spearball, eu lembro que eu joguei uma vez na escola Tá vendo que tem até quiosques Os arrumados ali Onde é a cachoeira Toda pedra no caminho é enfeite Aqui são os quiosques Eu não sei o preço Eu não sei o preço dos quiosques Mas olha, já que ganhei o cartãozinho Aqui na descrição eu vou deixar o contato deles Aqui no verão Aqui no verão deve encher E as cachoeiras passam dos dois lados E as cachoeiras passam dos dois lados Quais os poções Olha a cor d'água Meu Deus, maravilhosa Olha a cachoeira vendo lá em cima Olha a cachoeira Olha a cachoeira Olha a cachoeira Olha a cachoeira Vamos sair tomar um banho Olha a cachoeira Tem a época da saída da casa. E olha, são duas cachoeiras, desse lado e desse lado. Ah, que linda! Que linda! Olha o tamanho dessa cachoeira, pessoal. Dá pra tomar um banho aí e copa. Que coisa gostosa! Olha esse poção, galerinha. Meu Deus do céu! Olha aí! Dá pra tomar um banho delicioso aí. Olha o que morreu. Esse banho é muito grande. São os dois lados do cachoeira. Vamos passar por aqui também. Vamos passar por aqui. As duas cachoeiras são as mesmas, só que aqui é nesse vídeo. Nossa! Galerinha, que lugar maravilhoso! Olha isso! A água que está linda! Olha! Olha aí! Sim! Olha aí! Dê! Ok. Olha isso, está escorregando, tá? Olha, ela continua. Olha, ela continua. Olha, ela continua. Está escorregando. Segura aí nesse jalho aí. O dono aí vai olhar para esse vídeo e vai pensar, esses caras são loucos. É o que ele está acostumado já. Acho que passar por lá é melhor. O sol está aqui dentro da cateleira. Que delícia! Olha isso pessoal, chegamos até o final da Cachoeira. A estrada é do lado da Cachoeira. Sujamos tudo. Aqui começa o rio normalmente. Então essa parte só da Cachoeira é aqui. Então pessoal, ó. É que a gente é doidão veio até aqui, né? Mas o lugar é até lá, ó. E já deu, não é para vir mais. Só vem aqui se você quer vir no início da Cachoeira. Fique lá onde está. Se você vem com a sua família, fique lá onde estão os quiosques, hein? Ó, tem várias porções, ó. Só vem aqui se você sabe o que você está fazendo. E mais importante, se estiver chovendo, não venha numa Cachoeira. Porque pode dar tromba d'água ou cabeça d'água. Aí aqui onde a gente está, a água vai levar tudo. Então pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura. Cachoeira da Uma Paula, aqui em Maçadanduba. Agora a gente vai fazer uns takes e umas imagens. Até a próxima.